Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o professor Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos aprender comparisons of superiority, ou seja, vamos aprender comparação de superioridade em inglês. Let's go! Ok, pessoal. Então, como nós estamos vendo aqui agora, nós temos o costume de sempre fazer comparações na nossa vida, seja nossa com outras pessoas, ou de objetos com outros, né? E, geralmente, a grama do vizinho é sempre a mais verde, não é isso? Quando nós estamos comparando. Então, vamos parar com isso aí, mas vamos aprender a fazer comparações em inglês. Bora lá! Então, o comparativo de superioridade, ele estabelece uma relação, certo? De superioridade entre um indivíduo ou outro, ou um grupo ou outro. Nessa comparação, a superioridade pode acontecer por quantidade, tamanho ou também intensidade. E também, pessoal, esse comparativo, quando nós o fazemos em inglês, vai depender muito do adjetivo. Se o adjetivo é pequeno ou não, quantas sílabas ele tem, então, agora, nós vamos ver cada uma dessas regras. Tá bom? Vamos lá! Adjetivos de uma ou duas sílabas possuem poucos caracteres. São palavras curtas. É o caso, por exemplo, de new, nice, big e happy. Então, o que acontece com esses adjetivos comparativos? Nós fazemos o seguinte, colocamos o adjetivo mais o er mais a palavra than e pronto. Está feito. Como que ficaria? Perceba que o adjetivo new, ele apenas recebeu o er no final. Tá bom? Ou seja, a nova professora ou professor de inglês é mais legal do que a antiga. Tá bom? Presta atenção aí nos outros exemplos. Ok. Bora lá! Então, existe também o comparativo de superioridade de adjetivos de uma ou duas sílabas que são terminados em e. Ok? Como que ficaria? Nós vamos pegar o adjetivo, né, que termina em e e vamos repetir, aliás, vamos repetir a letra e formar o comparativo, acrescentando o er. Como que ficaria? Nós temos aqui o large, que ficaria larger than, e o nice, que ficaria nicer than. Tranquilo? Vamos para o exemplo. Nossa sala de estar é maior do que a sua. Jogar futebol é mais legal do que jogar basquete. Estão entendendo até aí, pessoal? Espero que sim, tá bom? Então, vamos para mais uma regra. Se liga aqui. Comparativo de superioridade de adjetivos de uma ou duas sílabas terminados em vogal mais consoante. O que é que nós fazemos agora, né? Nós fazemos o seguinte. A gente vai pegar o adjetivo que termina em vogal mais consoante e vamos dobrar a consoante dele. Aí, nós vamos colocar a terminação er. Olha o exemplo aqui. Big e fat. É o que os professores de inglês por aí dizem como bizuque é o sanduíche de vogal. Como assim sanduíche de vogal? Porque nós temos aqui duas consoantes e a vogal no meio. Em big e também no fat. Como é que ficaria? Ficaria bigger than e further than. Exemplo. Temos aqui. My bedroom is bigger than my brother's. O meu quarto é maior do que o quarto do meu irmão. Em 2020, eu fiquei mais gordo do que estava no ano passado. Em 2022, eu posso dizer que fiquei mais gordo do que eu estava no ano passado, pessoal. Então, vamos lá. Pay attention. Presta atenção aqui. Essa regra de repetição da consoante é válida para praticamente todos os adjetivos. Menos, certo? Em alguns casos. São poucos. Como, por exemplo, no new e aqui no clean. Ok? Que ficaria newer, como vocês já viram anteriormente, e cleaner than. Newer than e cleaner than. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos lá. Comparativo de superioridade de adjetivos de três ou mais sílabas. O que é que eu faço aí? Em inglês, quando o adjetivo termina com três ou mais sílabas, certo? Eles são um pouco longos. Eles têm mais de um caractere. Então, o que é que nós fazemos? Neste caso aqui, a gente vai colocar o more, a palavra more, antes do adjetivo. Vamos pegar o adjetivo e depois colocar o than. Olha exemplos aqui, de adjetivos que são um pouco grandes. Ok? Beautiful, intelligent, interesting and valuable. Ok? Aqui são os exemplos. Vou ler apenas um, porque o nosso tempo já se esgotou. He is more beautiful than her sister. Aqui no caso seria she, certo? Pessoal, que cortou aqui. She is more beautiful than her sister. Ela é mais bonita do que a irmã. Porque aqui seria o she. Porque nós não podemos usar o beautiful para homens e sim só para mulheres, tá bom? Mas a tradução está aqui. Ela é mais bonita do que a minha irmã. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Pratiquem. E a melhor forma de praticar é com o nosso Week Challenge. O nosso desafio semanal. Pega a câmera do teu celular, aponta aqui para a TV e você vai ser automaticamente direcionado lá para o nosso desafio. Foi um prazer, pessoal. Tenha uma excelente semana. Bye, bye, students! Tchau, tchau!